senhoras e senhores sejam muito bem-vindos o evento principal de free for all está para começar e temos quatro players malucos que vão jogar essa desgraça e estamos prontos para o caos é o que eu quero saber e foral como sempre vai demorar e vai demorar eras e eras e eras a galera já passou a cal aqui quem é quem quem é quem e vamos que vamos né temos o elfo que está jogando na cor vermelha o elfo azul o humano azul bebê e o ande de roxo eu vou me eu vou me referenciar a eles assim tá bom para vocês acompanhar já adianto eu esperei essa desgraça acontecer por uma hora e eu pedi meu almoço e talvez eu tenha que ir lá descer buscar e você vai ficar acompanhando aí uma tela parada por alguns minutos tá e infelizmente eu preciso viver preciso almoçar bom então vocês estejam avisados e estamos em um mapa para oito players e tem um cara lá em cima as tropas de um jogador estão sob ataque e está completamente sozinha ele tem dois 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 gol de mais de distância ó esse cara aqui tem muita vantagem mano e outro detalhe outro detalhe o chat está permitido na edição passada o chat estava desabilitado mas dessa vez é permitido falar no chat e outro detalhe interessante que eles falaram antes de começar a partida usar as ilhas está possibilitado eu só não sei onde que tem ilha por aqui se eles quiserem usar essa ilha aqui para para prolongar a partida eles podem e jogador de free for all é assim né os cara gosta de demorar para começar a partida leva uma hora para começar player de free for all gosta de ficar uma hora conversando no chat e é isso sejam preparados para um vídeo para uma partida de muitos e muitos minutos e aí o azul tá com o hunter first temos um arquimago first pro azul bebê temos um death knight com os roxos e tinker 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 first para vermelho é uma cidade está sob ataque as tropas dos jogadores estão sob ataque e muito do jogo vai ser farm tá uma coisa que acontece muito em partidos de free for all é os os caras tirarem e esgotarem todos os recursos do mapa então é por isso que tem a votação aí no chat vai demorar mais de duas horas ou menos realmente mais vamos ver as tropas de um jogador estão sob ataque o metagame de free for all é esgotar recursos é conversar é bate-papo de wall é politicagem ali no meio e eu me atacando ai 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 não pode ai 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 você fez isso ai 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 não podia ai 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 e fica nisso né mano e as tropas de um jogador estão sob ataque e aí o demoranto já está 3 tinker é um dos melhores heróis para o farol velho eu gosto muito o ultimate dele garante uma invencibilidade suprema para magias vira um bom dps e é importante que todo mundo farme rápido porque os itens esgotam os itens esgotam todo mapa né e acho que esse mapa não tem marketplace para renovar os itens não olha os caras velho já pedindo paz velho ai 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 outro detalhe tá o chat que vocês estão acompanhando ai só reforçar tá com 10 minutos de delay os caras são tão malucos velho é que eles pedem 10 minutos de delay na minha transmissão então o pessoal da twitch vai comentar tudo coisas que está acontecendo no passado tá e eu vou responder coisas que eles falaram 10 minutos atrás e aí o panda segundo então é tinker panda é importante que a galera faça campo vermelho tá por conta dos melhores itens droparem lá bem que está tentando forçar esses campos aqui para com somente dois heróis e duas unidades cara mas é importante ele fazer rápido para ele começar a acumular os recursos e principalmente porque ele está em um lado que não tem ninguém né pode farmar e farmar os melhores itens possíveis é uma do valor 5 de força e 5 de agilidade a única coisa legal que eu acho legal no free for all é que dá para ver algumas interações coisa de level 7 8 9 herói que acumulou livro por horas e horas e horas de partida essa única parte legal dá para ver uns heróis realmente fortíssimos no late game ah tem marketplace tem marketplace nos dois cantos nos quatro cantos bom 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 porque isso aqui renova itens automaticamente então se a galera coletar o máximo de de recurso do mapa ainda pode converter em alguns itens de um jogador estão sob ataca e 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 Ah, quem é DPS? É isso mesmo? As tropas de um jogador estão sob ataque. O que é esse Play 4? É o Shake. Os caras falam no chat que eu estou tretando, velho. Como assim, mano? Esse é o Free For A alto nível aí? As tropas de um jogador estão sob ataque. Eles anunciam no chat a treta. As tropas de um jogador estão sob ataque. O cara está tudo tretando e o vermelho lá farmando de boas. Não está acontecendo nada. E daí chega e me fala, não, porque você não sabe jogar Free For A ou não sei o quê. Você treta desde o início. Ah, por favor, velho. Olha os caras aqui, high level de Free For A, o cara chegando e metendo pau mesmo, velho. Quer saber? Oh, 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 oh. O Paladino no último segundo. O Hunter. Eldemol o Hunter. Testar a sola. Nossa, os caras estão pedindo para parar de se dar scout, velho. Vem que... caiu. As tropas de um jogador estão sob ataque. A base principal do Sheik está caída, mano. Uma cidade está sob ataque. O Frank está morto já, velho. Esse aqui é o Nightwing, é Xan. O cara quer expandir, tomar conta. Isso aqui é humano, né, velho? Agora começou a chover. Se cair do nada, vocês já sabem. Mano, o cara quer arrumar tudo, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. O cara acabou de pegar a base principal e agora quer pegar a expansão. Mano, os caras estão maníacos aqui, velho. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pega, pega isso daí. Mano, só falta o cara vir aqui e acabar com ele, velho. Mano, você espera uma hora para começar o jogo. E daí começa o jogo e os caras já chegam aí, ó. Na treta suprema, mano. Não tem dó mesmo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Olha, olha essa politicagem, velho. Olha essa politicagem. A cidade está sob ataque. O cara fala, não, a gente não vai parar, velho. Olha os caras informando tudo, brother. Olha. 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 Os jogadores estão sob ataque. A T-Wing não comprou a paz. Não quis saber de paz. E agora o Elfo vai ficar dando Harass o jogo inteiro nele. Ele falou, vou dar Harass em você o jogo inteiro. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob... Mano, o Azul está muito quebrado. O Azul se recuperar... Não sei o que acontece. O vermelho perdeu muita base. E olha a quantia de Unstate of Wind. Isso aqui é free foral, brother. O cara tem cinco mil. Cinco mil de ouro. Tudo porque se ele perder uma rodada, ele pode fazer uma nova rodada em instantes. Vai rolar treta, velho. O Rojo contra o Vermelho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu fico por aqui e olha esse garoto. Mano, o Azul está... Está de strindaço, velho. O Azul não volta mais. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Stinky está forte, brother. Forçou finalmente TP. Uma cidade está sob ataque. Um. Dois. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quatro. Ele está mentindo, brother. Ele está mentindo. Ele fez em território adversário porque isso daqui é importante. O Rojo falou que não iria destruir, mano. As tropas de um jogador estão sob ataque. Está levantando a terceira. Uma cidade está sob ataque. 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 Uma. 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 Quase que ele morre. Mano. É. Ah, velho. Os homens estão escondidos, sim. Se perder aqui já era As tropas de um jogador estão sob ataque Os caras estão guardando já Acólito pra caso tudo dê errado Mano, como é que esse cara vai sobreviver Tem uma wisp aqui Não tá fazendo nada As tropas de um jogador estão sob ataque Esse aqui mago tá com mais trinta Ele vai reviver aqui sozinho Primeiro jogador já foi derrotado Agora temos um humano Um elfo E um undead As tropas de um jogador estão sob ataque Olha os caras Eu tô falando velho Isso aqui é bate-papo da UOL As tropas de um jogador estão sob ataque Boa tarde, fala abertor Gabriel Tá mano Tamo aqui no free-for-alzinho Aquele free-for-al que pode durar a eternidade Temos um roxo Tirando tudo que pode ser possível Uma cidade está sob ataque E a base principal Ele parou de minerar Olha que inteligente Ele parou de minerar a base principal Porque eles fazem isso Pra lá pra frente Essa será a base Onde você consegue lutar melhor Olha, isso é uma coisa legal Você parar de minerar a base principal Só porque é onde você pode lutar melhor Ele tá levantando muita torre Ai, velho Lá vem torre Amém Eu queria colocar uma pedrinha No meu mouse Só pra quando eu precisar sair As tropas de um jogador estão sob ataque Aí, ó Quando eu precisar sair Vai ter uma imagem automática Pra vocês, ó Eu nem preciso clicar mais em nada Olha só que belezinha, velho Na hora que eu precisar ir buscar meu almoço Vai ter que ser assim mesmo As tropas de um jogador estão sob ataque Ih, tá vindo o tanque Ele viu Já limparam todos os campos? Acho que já Tem um campo aqui que não Tem um campo aqui que não Tem vários campos verdes que ainda não As tropas de um jogador estão sob ataque Ele tá farmando justamente Porque ele precisa de XP pra chegar no level 5 Level 6 pro Tinker As tropas de um jogador estão sob ataque Olha como os caras ficam de tretinha o tempo todo, velho As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque Nossa, ele tem 9 mil de gold, cara Vamos ver como é que tá a situação de gold O vermelho tá com 11 mil O roxo está com 4 mil Ele tá com menos XP, velho Ele tá com menos gold possível Entre os três E o manto tá com 9 mil O roxo está com menos mil Árvila tá com menos O roxo está com menos O roxo está com menos E vai rolar treta 10 de força e 10 de inteligência Quase pegando level 6 O nível é uma coisa que ele quer pegar logo As tropas dos jogadores estão sob ataque Acho que chegou hein Acho que chegou A volta E vai rolar treta Aí guys, rapidão Vou colocar no tinker aqui E já volto Dane, você não vai me entrar aqui não Dane, você não vai me entrar aqui não é? As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem! O que eu perdi? Não muita coisa, né? Aparentemente, não perdi quase nada. Falou que tem 3K, tá com 4K. Continua coletando. Galerinha aqui... Continua aparentando! Mano, ele tá com 18K de Gold, brother! Tchau, tchau, tchau! A treta tá entre esses dois agora, né, mano? Onde? Ele tem? Ele tem Divini Shield? O que ele sabe, o teleporte da Archimago só tem um problema, ele tem limite de unidades que podem entrar, enquanto o Scrawn, não. Parece que o humano agora vai se ferrar, brother. Bateu o teleporte, olha o teleporte do Archimago como é útil, velho. Cada informação se joga na mesa. Estão sob ataque. Quando tudo isso a gente vai comendo um pouco de sushi, né? Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tinker 6? Panda 6? Agora só falta o Keeper pegar o level 6. Vai tentar quebrar a main? Uma cidade está sob ataque. Aqui. 21k, velho! 21k! Mountain King! Quase foi de vezinho. 21k! 21k, 200k, 30k, 30k! 21k, 60k, 60k, 50k, 60k, 60k 21k, 60k, 61k, 90k, 71k, 40k, 60k, 70k, 68k, 48k, 56k, 40k, 61k, 41k, 100k, 100k, 11k, 51k, 71k, 68k, 52k, 22k, 73k, 77k, 71k, 68k, 80k, 61k,енныйk, 80k, 79k, 70k. 32k, 73k, 68k, 79k, 72k, 90k, 71k, 80k, 77k, 200k, 80k, 70k, 42k, 71k, 72k, 73k, 61k. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão ficando bem. Tchau, tchau. 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 Eu tô falando que é... Bate papo de wall, velho. Tchau. O mano tá quieto no canto dele, só atirando gold. One Dead também. Tchau. 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 As tropas de um jogador estão sob ataque. Tchau. 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 E aí quebrou a barreira, ele está indo para 100, para 100 barra 100, pagando alto, parou de minerar, parou de minerar em todas. Uma cidade está sob atalto. Card to fight. Undead está meio complicado aqui. Os Zenois estão muito fortes. Tinker 7. Fire Lord, Fire Lord não. Drud Lord está querendo muito pegar o level 6. Ele não consegue. Uma cidade está sob ataque. As tropas do jogador estão sob ataque. Ele falou que está indo. Aham. 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 Tô sabendo. Olha como o Tinker é monstro, velho. Pegou o level 6. Mano, o Undead se ferrou. Ele só está ali, velho. Caramba. Aham. As tropas de um jogador estão sob ataque. caramba. Aliás, que escravo. Onde está ali? Caramba. Um. 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 O que é isso? E aí o mano E aí e as tropas de um jogador estão sob ataque e o cara de uma arma e guerra é da vida a uma cidade está sob ataque e aí 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 O cara é muito maroto, velho O cara é show de mais notícias. Ah, tá reclamando de free for all, então. Jogador de free for all. As tropas de um jogador estão sob ataque. Oh, oh, oh! Será que vai de base? Onde que ainda tem goldmine? Tem uma aqui. Tem uma sendo minerada. Tem a da base principal. Não, a da base principal. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Acabando. Eu vou ficar com 20k. Uma cidade estação. Quando tá aqui, 28. E o Undead tá com 12. Mas ele é o último minerando. Uma cidade esta sob ataque. Tem uma essa aqui. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão 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 sob ataque. As trocas dos jogadores estão sob atalho. É que eu subo? Oh! Oh! Só que o Elfo agora está caindo, 15.000 supply de Gold. O Mano está com 23 e o Undead está com 14. O Elfo está perdendo. Está perdendo o supply. Ele só tem herói forte. Eles estão snipando aí a tentativa de fuga desse Elfo. Agora veio até o Undead, velho. E aí? As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. E aí? 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 Cara, é muito malo, tudo bem. Mano, ele tá com 23k, e ele falou, não, eu preciso e tal. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele roubou uma Wisp? Ele roubou... As tropas de um jogador estão sob ataque. Oh, 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 malotagem, Dani. Oh, 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 oh. As tropas do jogador estão sob atapada. Uma cidade está sob atapada. Nããããããão! Ufff! Ufff! Caladino! As tropas de um jogador estão sob ataca. Eita! Uma cidade está sob ataca. Porque ele perdeu tudo velho. Mas ele pode reviver tudo. Rápido. Se eu tiver dois Altar melhor ainda. Está tentando levantar uma Tree of Life. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pior que é raso velho. Pior que isso é fato mano. Uma cidade está sob ataque. Na real ele estava triple race velho. Você tem Breeze. Ele pode fazer a cola ou tu pode? Ele pode fazer a cola ou tu pode? Aham! Aham! As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Ai, ai, brother. 12K. Aqui nós temos 19. E aqui 12. Um bando de gente sentando marotada. Um bando de gente sentando marotada. Um bando de gente sentando marotada. Uma cidade está sob ataque. O que é da ave? As tropas de um jogador estão soledaditas. Uma cidade está soledadita. Que magro falta de base, velho. As tropas de um jogador estão soledaditas. Ainda tem 10k, velho. As tropas de um jogador estão soledaditas. Uma cidade está sob ataque. Será que estamos indo para os momentos finais? 10k de um lado. Um lado, outro lado. Uma cidade está seletada. O Elf está se recuperando. O Elf está se recuperando. O Elf está se recuperando. Começou o festival de destruição de bases, galera. Começou, começou, começou. O Elf está se recuperando. O Elf está se recuperando. Ai, End Off. End Off. . 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 Uma cidade está sob ataque. Você perdeu o Lich também? Mas ele pode fazer agora a Colleton. As tropas de um jogador estão sob ataque. Os caras são muito sujos. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. 12k para o elfo. 15k para o humano. As tropas de um jogador estão sob ataque. Aplausos Contra um? As tropas de um jogador estão sob ataque A cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Olha quem vai encontrar as coisas aqui Até porque ele já sentiu que as coisas podem desandar em breve Hipogrifo Uma cidade está sob ataque Contra um? As tropas de um jogador estão sob ataque E lembrando, estou com 10 minutos de delay, tá? Ele não tirou o herói ainda, né? Uma cidade está sob ataque Está dando tech, mano Para quê? Não sei Já trouxe o DK? Eu precisava da tech para puxar as gárgolas Ele vai fazer o último investimento Está com 4K aí Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Agora os caras descobriram Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão 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 sob ataque Uma cidade está sob ataque 12k para o humano 3k para o undead Elfo, 12k As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque Uma cidade está sob ataque Ah, que diplomacia é essa, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque Nossa, dá para fazer aqui, velho! Caraca, mano! Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque Uma cidade está sob ataque Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está 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 sob ataque humano 9k undead 2, elfo 11 as tropas de um jogador estão sob ataque uma cidade está sob ataque humano 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 Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Aqui vale a pena fazer o upgrade para atacar no chão. Porque se tem muito gol de dois, assim eles podem contestar a ilha. Aqui vale a pena fazer o upgrade para atacar no chão. é isso que vocês pedem aqui no canal, o cara ainda tem 11k de gold, o cara aqui tá com 9k e a princípio ele vai fazer 10 mil torres, seria uma má ideia, porque Tinker tem dano em área, Panda tem dano em área as tropas de um jogador estão sob ataque oi traço as tropas de um jogador estão sob ataque ah mano, mais que inferno de partida as tropas de um jogador estão sob ataque eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram, por trás é engraçado isso escaneio quase 11k, 8.5k as tropas de um jogador estão sob ataque, ele pode focar infernal aqui descobrimos as tropas de um jogador estão sob ataque eu saí por 15 minutos e não modificou nada você pode sair por uma hora eu tô falando velho, a coroa é uma coisa do demônio eu não sei porque vocês gostam dessa merda as tropas de um jogador estão sob ataque oi eu 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 Nossa, ele perdeu dois, velho. Nossa, velho. Tá com dois K só. Tá com dois K só. Tá com dois K. Tá com dois K. Tá com dois K. As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu quero destruir as árvores aqui. Eu quero abrir. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele não tem mais recursos para levantar os heróis de volta, né? Se ele precisar, se ele precisar ter que levantar um altar, levantar a coisa suficiente para ir até 50. Estou ferrado, velho. Não consegue mais três K. Não consegue mais três heróis de volta. Não consegue mais trazer os heróis de volta. Não consegue mais trazer os heróis de volta. Ah, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sem jogador. E aí, brother. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob atalho. As tropas de um jogador estão sob atalho. As tropas de um jogador estão sob atalho. Uma cidade está sob atalho. Onde que ele está fazendo, velho? Ele está 49,66. Ele pode fazer herói. Só não sei aonde. Tá, aqui. Está revivendo os últimos heróis. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. O keeper morreu. Nem vi como. Vai matar. Será que o litio sai a tempo? Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele está indo para o T3, velho. Ah, ele está indo para o T3 porque eu acho que ele quer fazer grifo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão 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 soltando. ele vai ter dano em área pra destruir tudo isso daqui pra matar as últimas construções mano, a malandragem desse vermelho aí tá a outro nível prepara que a malandragem pode vencer esse free for all só que pra vencer esse free for all vai ter mais uns 30 pelo menos uma hora as tropas de um jogador estão sob ataque ah, velho uma cidade está sob ataque vixi vixi panda ficou presa brother panda head definitivamente está nas últimas ele tem 11 gurate aqui uma necrópolis aqui e é isso eu acho que ele quer pegar isso daqui e tacar Defend the Kay em algum lugar últimos recursos as tropas de um jogador estão sob ataque e aí e aí e aí e aí e aí O mano tá com 3K, velho. 3K e ele tá com 9 ainda, brother. Mano, esse cara aqui vai ser o maroto, velho. Ah, meu amigo, parece que quem vai vencer é esse vermelho, mano. 9K ainda no bolso. 9K no bolso. Dois heróis que dão dano em área. Massivo. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. A regra de irritar o Marcos? Tá andando com essa dread só pra dar a dispel, velho. 1K está sob ataque. Ah, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Onde que tá esse dreadlord mesmo, velho? 1K está sob ataque. 1K está sob ataque. I am. Um infernal. Ele está sozinha. Ele está começando a investir agora. Porque se ele destruir as últimas coisas que o Manu tem, quem vai ficar com mais unidades pelo mapa e pode ficar fazendo o Tree of Life? Ó, 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 ó esse sorrisinho, velho. Olha esse sorrisinho, velho. Mano, esse vermelho é muito maroto, velho. Foi ele que venceu, eu acho, a... A Qualifier ontem, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão 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 sob ataque. Fui uma brincadeira. Teleporte pra cá, teleporte pra lá. Não pode perder, não pode perder, não pode perder. Uma cidade está sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Por que não estou tocando aqui, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque. 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 Mas o sol andcias e todas est colors. As tropas são demoladas. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Ele não está usando o leite aéreo, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Até o amor está mandando mensagem, velho. Não deu certo. Opa! Não deu certo! Opa! Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Agora vem Esse cara aqui é muito maroto Humano Que é 20 mil Tá com dois Uma cidade está sob ataque Meu piano As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está 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 sob ataque Olha a cara Olha a cara De quem está pistola Ninguém ganha Essa merda Oh não Toitado Pior momento É muito possível Esse cara é muito É muito maroto Isso velho Esse é o top 10 Esse é o top 10 maroto Do free floral O cara tem 6k E está falando Não Não tem dinheiro Vou ter que vender item Mano Não é Uma cidade está sob ataque Isso aqui O vídeo do YouTube Vai ser Três horas de Três horas De um cara Enganando todos Dentro de uma partida As tropas de um jogador Estão sob ataque Só tem isso Isso velho As coisas estão começando A ficar Como Cara Você tem que salvar Essas Wisp Mano Ele tinha Um Zeppelin Aqui Tem mais um Zeppelin Aqui Para fazer Tree of Life Mano O vermelho Vai ganhar Eu estou falando Duas horas Tentando destruir A base Do cara Uma cidade Está sob ataque As tropas De um jogador Estão sob ataque Nossa Esse cara Esse cara Aqui Marotou O jogo Inteiro Você vai ganhar Vai ganhar Estou sentindo Esse cara Ganha Não Não O que é? O jogador Dois Não Tem uma mina De ouro No mapa Assim Isso que dá Ficar Uma partida De duas Ah não Vocês estão De pique Uma cidade Está sob ataque As tropas De um jogador Estão sob ataque O que era o jogador Dois? O que era o jogador Dois? O que era o jogador Não tinha nenhum Jogador dois Uma cidade Está sob ataque Agora o Trunks Que ainda Estava dentro Da partida Acho que ele Ainda estava Dentro da partida Porque todo mundo Ainda está jogando Ufa Ainda tem Ainda tem Mil e seiscentos De gol Esse cara Tem Cinco mil e setecentos Esse tem Cento e quarenta e seis As tropas De um jogador Estão sob ataque Dois heróis vivos Dois ou três Acho que os três heróis Estão vivos Do Undead Uma cidade Está sob ataque As tropas De um jogador Estão sob ataque Uma cidade Está sob ataque De um jogador 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 As tropas de um jogador estão sob a cidade, está sob ataque E quatro construções e cinco mil, velho O cara é muito maroto Mano, não tem como, o cara vai marotar o jogo inteiro As tropas de uma cidade estão sob a cidade As tropas de um jogador estão sob a cidade O que eu estou fazendo aqui, Elite? Tudo é FK Night Todos os heróis, o cara Uma cidade está sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque As tropas de um jogador Estão sob ataque Ah, ele estava escondido aqui As tropas de um jogador estão sob ataque Isso aqui é meu predict? Vai acontecer assim Quando o host estiver quase morrendo Ele vai tacar o Dane-se para cima do humano O vermelho vai ajudar E ele vai vencer Talvez ele nem precise usar O 5k de gold que ele tem Talvez ele nem precise usar O problema é que os grifos podem sniper essas weaspe aqui Vai ter que proteger muito bem As tropas de um jogador Estão sob ataque Estão aqui Ele pode chegar aqui pelas costinhas Destruir tudo E é isso aí, mano Ele só está esperando uma conclusão aí Mas ele é level 9 As tropas de um jogador Estão sob ataque Uma cidade está sob ataque E o 650 Aproveitando que ele está aqui E para cá Agora sem grifo Não tem tanto DPS assim Ele vai continuar revivendo para não precisar gastar 75 de gold Ele vem, revive Só para não gastar As tropas de um jogador Estão sob ataque Ele não está falando Ele não está falando Ele está escondendo O Elite Porque o Elite pode Pode Dar Defender aqui E 400 de gold Inferno As tropas de um jogador Estão sob ataque Perdeu um Level 9 para Panda Panda level 9 Provavelmente vai para Eu não sei se ele está com Drunken Haze já Antigamente estava aparecendo Mas agora Depois do Cara quitando Sumiu As informações da tela As tropas de um jogador Estão sob ataque Uma cidade Está sob ataque Quatro construções Ao fim E ele vai levantar Um cofre Que arcano Colouco E agora? Ele tá vendo? Ele tá vendo! O cara ainda tem muito gold, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. 4.500 pro elfo. O cara, da onde que o Andead ainda tem gold, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque. 4.500 pro elfo. 5.500 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 pro elfo. Ele pegou esse camponense E tá rodando o mapa com ele O último camponense Construir a kesicada O último camponense As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. 4.400. Está acabando as árvores do mapa, velho. O keeper não vai mais conseguir levantar. Uma cidade está sob ataque. Descobriram, galera. Descobriram. As tropas de um jogador estão sob ataque. Está formando os últimos campos. Mãe! Matou! Será? As tropas de um jogador estão sob ataque. Achou um aqui. Destruiu o castelo. A última construção dele é essa fazenda. Ah não, tem duas aqui atrás. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. O cara parece tendo 4,4K, velho. Não! 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 Eles estão sendo manipulados o jogo inteiro, cara. O último peão vivo é esse, tem as duas construções lá em baixo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Ainda tem 4.5k, guys. 4.5k, esse bebê ele vai ganhar. Você vai reviver. Ele está protegendo o corpo. Não. Não. Ah, ele viu, velho. Eu preciso terminar aqui para ele conseguir dar staff. Não. O keeper morreu, não sei aonde. O keeper morreu, velho. Não. 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 Achou a outra, hein? As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque Achou, achou aqui É a última construção dele? É a última construção dele É a última construção É a última construção Nossa, brother Agora é só ir, velho É só ir lá E ele ficar construindo vinte mil Trio of life, velho Agora ele viu o quanto de gold que tinha, velho Uma cidade está sob ataque Foi manipulado, mano Agora pode, inclusive, fazer a base aqui Pegar o resto do gold Fazer umas unidades é isso aí, velho GG, mano Falei que o vermelho ia ganhar Uma cidade está sob ataque Mano Mano Sob ataque As tropas de um jogador estão sob ataque. A dificuldade só vai ser fazer destruir aqui, mas eu acho que um Tinker aqui consegue destruir. As tropas de um jogador estão sob ataque. A gente está revivendo o Keeper para mandar árvore para cima daqui. Uma cidade está sob ataque. 3K, 118. Por sorte é o Keeper, né mano? Uma cidade está sob ataque. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 10. morreu, caiu, downhaul, reviveu todo mundo, porém, últimas construções serão reveladas em três minutos. Fica morrendo, ahahahah, e o puta pode morrer. Ah, não, cês tão de sacanagem. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tinha que fazer hipogrifo, eu acho. Tinha que fazer hipogrifo, eu acho. Tinha que fazer hipogrifo, eu acho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pessoal de volta, é o panda. Ele está com 504 de Gold, cara. Ele ainda tem itens para vender. Fairy Dragon. Você vai minerar a última mina possível desse mapa. Ficamos a esse ponto. Achou alguma coisa? O que você achou? Não? Encontrou a Shopee. Onde é que ele deixou? Ele deixou o peão lá. Ai ai hein. O que? Nossa velho. Que local perfeito. Nossa que local perfeito velho. Ele não viu. Se pá cabe eu matou o Raul aqui velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Se pá cabe eu matou o Raul aqui. Vai ter que cancelar. Vai ter que cancelar. Nossa mano se ele encontrar ali. Aqui é o velho. Não velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não sei se ele consegue construir aqui. Uma cidade está sob ataque. 900 de Gold. 90. Um Amonel, uma Tree of Life e um Altar. Ele não resolveu minerar aqui. Qual será que foi o free foral mais longo de uma competição? Nem quero saber, velho. Isso daqui eu já quero morrer, cara. Uma cidade está sob ataque. Mano, eles limparam esse mapa. Uma cidade está sob ataque. Um Amonel, um Amonel, um Amonel. Um Amonel, um Amonel. Um Amonel, um Amonel. Um Amonel, um Amonel. Um Amonel. O que? Não! Panda? uma cidade está sob ataque 294 pro elfo 294 pro elfo ele ainda tem item pra vender tem bastante item pra vender tá chegando aquele momento acho que vale a pena esperar as vinte mil horas IP destruindo aqui sozinho o cara está indo buscar o Tinker pode morrer o Tinker pode morrer tomou slow tá tomando bloc vai tentando correr consegue sair o adversário larga e larga acho que pra voltar pra defender tem mais uma townhouse sendo feita lá do outro lado 297 de gold contra 70 de gold aqui vindo defender essa outra throne hall o tree of life lá do lado últimos recursos possíveis dos dois lados caraca velho o vermelho ainda pode perder cara o vermelho ainda pode perder brother forçando 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 ganhou meu amigo nossa cara vacilo deixou a expansão e a expansão sei lá qual era o número de expansão velho foi mais de duas horas tenho quase certeza 2 horas e 55 de sofrimento velho sofrimento velho e o vencedor foi o jogador 1 e foi o campeão da outra edição da outra edição não da outra edição não da seletiva o lê luami cara vamos ver aí as pontuações unidades abatidas o humano arrebentou em questão de 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 farmar o mapa de farmar os jogadores de destruir com tudo cara em questão de manipulação foi esse elfo aí cara o cara soube segurar o jogo falar não não tem nenhum gold tô zerado tô zerado e o pessoal comprou a briga velho comprou a marotista que ele tava mandando caíram no conto do vigário do pato no conto do jogador de free for all velho aquele que fala que não tem grana que perde dinheiro emprestado e no final o cara ainda tava rico esse foi o resumo desse free for all velho mentiras atrás de mentiras